Pessoal, agora vamos continuar desenhando as vigas de piso, falta o perfil caixão e as cantoneiras. E aí a gente finaliza toda essa parte do mezanino e aí vai restar só a escada e a aplicação das cargas depois. Bom, vamos lá. Começando pelo perfil caixão, seria o nosso segundo perfil. Seria esse aqui. Tá, então a seção caixão, quantos que vão existir? Vai existir 1, 2, 3, 4, ou seja, vão ser 5 divisões que a gente vai ter que fazer. Vamos fazer essas 5 divisões aqui, ó, nessa barra. Pra isso, vem aí, ferramenta, geração, nós e barras, desse ponto até esse ponto, botão direito, eu quero criar... Ó, já esqueci já, 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Então, desse ponto até esse ponto eu quero 5 divisões, pra isso ele vai criar 4 nós. Tá, então essa ferramenta, ela é usada pra criar nós, porque esses nós a gente vai usar pra criar as barras. Bom, agora vem aí, barra, nova, e a gente vai desenhar uma barra daqui até ali. Reparem que existem muitas linhas de referência aqui, e agora começa a ficar um pouco confuso. Se a gente quiser desativar essas linhas de referência, basta a gente vir aqui em planos, referências, e aí desativar. Aceitar. Beleza, agora vem aí, barra, nova, nesse ponto, e aí, ó, reparem que ele mostra ali, ó, 90 graus, ou seja, tá já criando 90 graus na direção, com relação à direção da barra azul. E aí a gente vem até encontrar essa outra barra, garantindo que esteja 90 graus ali. Reparem que o comprimento da barra foi de 2,5 metros, que é justamente o comprimento longitudinal do painel wall, então aqui tá tudo certo. E 1,2 metros ali em azul, que é a largura do painel wall, então tá tudo correto. É só clicar ali, botão direito pra sair, e agora vamos definir o perfil. Vem aí, barra, descrever, botão esquerdo na barra, direito, abre a janela pra gente definir o perfil. Aqui no caso, a gente vai selecionar um perfil de aço dobrado, então, ó, seleção do material, perfil de aço dobrado. Aqui, ó, já tá selecionado, ó, o dobrado simples, é o que a gente quer, e aí tem esse catálogo que vem aqui, que não é um catálogo de interesse pra gente. Então, a gente vem aqui, vem nesse ícone, e aí vamos pegar aqui, ó, da Tecno Metal Brasil. Seleciona, aceitar. Só que aí ele tá com referência U, e ele já tinha um U aqui, ó, cá na letra simples dobrada. Vamos pegar esse aqui e deletar. Excluir elementos selecionados da lista. Beleza, então vamos aceitar. E aí ele puxa aqui os perfis do catálogo. No nosso caso, o perfil que vai ser utilizado é esse aqui, ó, 12553. Basta procurar aqui, ó, o 12553. 12553, esse aqui. Beleza, só que não é um perfil simples. Agora, a gente vai usar uma caixa dupla soldada. Cordão contínuo de solda pra unir a caixa dupla. Basta aceitar. E olha só. Ficou dois perfis U, soldados um no outro. Só que eu quero que a mesa superior desse perfil coincida aqui com o topo dessa linha pra ficar certinho. Então, ó, eu venho em barra, descrever disposição, clico no botão esquerdo, depois no botão direito, e aí a gente coloca aqui, ó, como esse ponto. Aceitar. Aí ficou certinho. Bom, reparem que o material que tá sendo utilizado aqui é o CF26, tá? Então, está correto. Que é o material que a gente definiu naquelas configurações preliminares do projeto. Agora, vamos definir aqui, ó, flambagem. Flambagem. Botão esquerdo. Botão direito. No plano XY, pra flambar aqui na direção horizontal, o painel wall, tá? Contendo pra flambagem nessa direção. Agora, pra flambar no plano XY, que é pra cima e pra baixo, a barra tá bi-articulada. Inclusive, a gente tem que articular os extremos dessa barra. Aceitar. Vamos já articular antes que eu esqueça. Eu tenho o costume de esquecer de articular, então vamos já articular os extremos. Ó, articular os extremos. Clica aqui próximo aonde a gente quer articular. Aqui também. E aí ele cria essa bolinha indicando que tá bi-articulado já. Bom, agora, vamos definir aqui pra flambagem lateral. Flambagem lateral. Clica na barra, botão direito. A aba superior tá 100% contida pelo painel wall. A aba inferior, a gente vai considerar bi-articulado. BV igual a 1. Pra ele considerar o comprimento destravado como o comprimento total da barra. Aceitar. Beleza. Vamos criar uma nova layer. Gestão de layers. Nova. Chamar de... Viga V4. Vou dar uma cor qualquer aqui. Sei lá, esse verde aqui é estranho. Azul, sei lá o que que é isso. Viga V4. Ferramenta, atribuição de peças a layers. Clicar em cima. Botão direito. Viga V4. Beleza. Tudo pronto. Agora vamos copiar pra lá. Ferramenta. Copiar elementos. Aceitar. Seleciona a barra. Botão direito. Seleciona o ponto que a gente quer pegar. A barra. E aí seleciona aqui os nós que a gente criou. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Botão direito. E aí pronto. Pronto. Agora eu quero copiar pra lá. Então, ó. Vamos apertar nesse ícone aqui, ó. Projeção. Isso aqui eu não mostrei pra vocês ainda. Se eu aperto aqui, eu consigo ver o mezanino. De várias formas aqui, ó. Eu vou mudando como que eu vou rotacionando o mezanino. Tá? Não sei se vocês repararam, mas não dá pra rotacionar aqui na tela, tá? Com isso que eu vou do mouse, ele só faz isso aqui. Ele translada. Clicando nesse botão, a gente consegue ir mudando as vistas do mezanino. Então, ó. Eu quero olhar de cima. Então, eu vou colocar aqui, ó. XY. Tô olhando de cima agora. O nosso mezanino. Tá? Eu cliquei aqui no XY. Agora, eu venho em ferramenta. Copiar elementos. Ele já tá. Só vou clicar de novo pra ele resetar. Aceitar. Eu vou selecionar, ó. Da direita pra esquerda. Todas essas barras. Tá? Eu peguei da direita pra esquerda a caixa. Então, eu não preciso selecionar ela inteira. Eu preciso só selecionar uma parte dela e ela já fica selecionada. Aí, ó. Ficou laranja. Todas selecionadas. Botão direito. Pegar um ponto de referência aqui. Botão esquerdo. E daí, a gente consegue ir copiando, ó. Vou copiar pra cá. Aí, agora eu vou copiar. Pra cá. E, por último, pra cá. Pronto. Botão direito. E aí, agora eu vou colocar uma vista dessa forma. E pronto. O nosso mezanino tá com o perfil caixão biarticulado, com a flambagem definida, FLT definido. Já está na layer certa. Agora, vamos agrupar todas essas barras. Agora, eu vou mostrar uma coisa que eu não tinha mostrado antes. Venham em ferramenta, gestão de layers. Aqui, a gente consegue controlar quais são as layers que vão ficar visíveis aqui no nosso projeto. Então, por exemplo. Eu vou não deixar visível pilares, nem a viga V1, nem contraventamento, nem V2, nem V3. E só vou deixar a v4, que é quem eu quero agrupar. Eu vou deixar o padrão também, porque não tem nada com a layer padrão aqui. Eu poderia desativar ou deixar ativado, não vai aparecer nada. Aceitar. Opa, ele tá com a ferramenta de copiar acionada. Eu vou fechar aqui. E agora, ó. Só ficou a seção caixão aqui aparecendo. Eu vou vir em barra. Agrupar. Vou selecionar todas. Botão direito. Agrupar. Pronto. Agrupou. Agora eu vou voltar aqui, ó. Gestão de layers. Vou deixar todo mundo visível de novo. Aceitar. Vamos ver como que o meselinho tá ficando? Ferramentas. Vista 3D. Estrutura completa. E olha só. Então, reparem que a face superior da seção caixão ficou coincidindo com a face superior da mesa aqui desse perfil, que é o que tem que acontecer. Aqui no CPKD, ele não faz o recorte da seção caixão nem nada disso. Porque aqui é um software de cálculo estrutural. Aí depois, no projeto executivo, tem que fazer o recorte aqui. E a gente vai fazer isso tudo no tecla. Mais pra frente. Que é a parte de detalhamento desse projeto. Bom, tudo certo. Agora a gente tem que desenhar as cantoneiras que vão apoiar a região central do painel UOL. Bom, vamos fazer isso então agora por último nesse vídeo. Pra isso, vamos começar a desenhar a cantoneira daqui, ó. Vamos criar um nó central entre esses dois nós aqui. Pra isso, ó, ferramenta, geração, nós e barras. Daqui até aqui, botão direito, duas divisões, porque aí ele cria um nó no centro. Barra nova desse ponto até esse ponto. Criando noventa graus aqui, sendo ortogonal, ó. Pega essa linha de referência. Aí, ó, vai ter um vírgula dois metros, que é a largura do painel UOL. E a distância ali, ó, de um vírgula vinte e cinco metros, que é a metade de dois e meio. Ou seja, tá correto. Clica no botão esquerdo, botão direito. E aí ele pegou o último perfil que a gente usou, que é o seção caixão, a gente vai ter que mudar. Então, vamos lá. Barra, descrever, seleciona, botão direito. Vamos voltar aqui pra perfil laminado. Aqui, ó, cantoneira simétrica, é o que a gente quer. Seria cantoneira de abas iguais. Seleciona. E aí, de novo, vem aqui o catálogo, a gente já tá com o catálogo, né, porque a gente puxou pro contraventamento. Então, vem cantoneira. E aí, a cantoneira que a gente usou, era a viga V1, vamos ver. É essa aqui, ó. A gente considerou qual. Três polegadas por três e seis avos. Deixa eu ver se passou certinho e não teve que trocar. Beleza, é essa mesmo. Então, vamos lá. Três polegadas por três e seis avos. Aceitar. Vamos ver se ficou certo aí, ó. Não ficou, ó. A gente tem que mudar a orientação dessa cantoneira. Barra, descrever disposição. Aqui, botão direito. E aí, em vez de ser assim, ó. Eu quero que seja assim. Ou poderia ser assim também, não tem problema. Vamos deixar assim, por exemplo. E aí, ó. O ponto de referência aqui, ó. Nesse ponto aqui da mesa superior. Bem aqui. Eu não vou colocar aqui desse lado, nem desse lado, senão ela vai ficar meio descentralizada. Então, eu vou ficar aqui meio descentralizada, ficar mais correto. Aceitar. Olha lá. Agora ficou certinho. Bom, agora vamos lá. Barra, flambagem. Pessoal, para a cantoneira, já que ela é um elemento com baixo momento de inércia e é um elemento que a aba superior, aqui no caso de, para o K, a gente pode considerar que ela está travada tanto para a flambagem em X, quanto para a flambagem em Y. Tanto para ela flambar para cima e para baixo, quanto para flambar para os lados. Porque, pelo fato de a cantoneira ter um comprimento menor, ter um momento de inércia em torno de X, em torno de Y, ou em torno de qualquer eixo dela baixo, relativamente baixo comparado com as outras barras, a gente pode considerar que o painel wall consegue travar ela, tanto para flambar para cima e para baixo, quanto para os lados. Então, a gente pode considerar 100% travada pelo painel wall do plano XY e XZ. Aceitar. Bom, para a flambagem lateral, clica nela, botão direito. A aba superior da cantoneira, ela está 100% travada. E a aba inferior, a gente também pode considerar que está 100% travada para a FLT. Já que a cantoneira, pelos mesmos motivos, o momento de inércia dela é baixo, o comprimento dela é pequeno. Então, o painel wall, ele consegue travar mais ela de uma forma mais eficiente. Para os outros perfis aqui que são maiores, com o momento de inércia maior, aí a gente só considera que a mesa superior está travada e só para a flambagem aqui na direção horizontal que o painel wall trava, que no caso da cantoneira a gente considera tudo travado. Então, basicamente, o Sotter não vai considerar nenhum tipo de flambagem na cantoneira. Ele vai fazer igual a gente fez nos cálculos analíticos, que é uma análise de escoamento da sessão. É isso que eu quero que seja feito. Bom, definido isso, vamos criar uma nova layer. Gestão de layers, nova, Viga V5, deixa eu tomar uma água aqui que já está ficando difícil de falar. Vamos dar uma cor aqui que a gente não usou ainda, sei lá, esse marrom aqui estranho. Aceitar, ferramenta, atribuição de peças a layers. Clica aqui em cima com o botão esquerdo, depois com o botão direito, Viga V5. Ah, ela é bi-articulada, a cantoneira é bi-articulada, então vamos aticular os extremos. Barra, articular extremos, aqui e aqui. Beleza, não pode esquecer de articular os extremos, hein. É uma coisa que eu estou achando estranho aqui, será que esse extremo aqui está articulado? Ó, não estava. Por algum motivo, esse extremo aqui desse perfil não estava articulado. Então, tem que dar uma revisada aí no projeto. Tá? Às vezes tem que, ó, tem que ter a bolinha dos dois lados aqui em todos. Beleza. Aparentemente está aqui, ó. Saiu a articulação aqui, tá vendo? Então, se pecar de lidar dessas, às vezes, às vezes ele desconfigura algumas coisas e aí, às vezes, uma barra falha. Aí, ó, não estava articulado ali também, por algum motivo. Beleza. Acho que agora está correto. Tá? Então, revisem aí o projeto de vocês e vejam se os lugares onde deveria estar articulado já está devidamente articulado. Agora, ó, ferramenta, copiar elementos, aceitar, a cantoneira, botão direito, desse ponto, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, e pra cá. Então, ó, botão direito, e agora eu quero copiar pra cá, pra cá, e pra cá. Pra isso, eu preciso criar um nó intermediário aqui pra referência. Então, olha só. Geração, nós e barras, daqui até aqui, botão direito, duas divisões. Mesma coisa aqui, ó. Daqui até aqui, botão direito, duas divisões. Daqui até aqui, botão direito, duas divisões. Agora, ferramenta, copiar elementos. Aceitar. Esse, 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 e esse. Botão direito, desse ponto, pra cá, pra cá, e pra cá. Botão direito, e beleza. Agora, vamos agrupar todas essas cantoneiras. Então, ó, ferramenta, gestão de layers. Vou deixar só a layer da cantoneira visível, que é a marrom. Aceitar. Sim. Cancelar aqui, que ele tá na ferramenta de copiar. Barra. Agrupar. Seleciona todas. Botão direito. Sim. Ele criou o grupo G7. Gestão de layers. Vou deixar todo mundo visível de novo. Aceitar. E tá aí o nosso mezanino. Agora só falta mesmo a escada. Só que... Só que... Bom, vamos dar uma olhada como ficou aí no 3D. Estrutura completa. E olha só. Então, ó, essa parte superior da cantoneira, ficou coincidindo, essa face superior, ficou coincidindo com a face superior do perfil da seção caixão, que coincidiu com a face superior da mesa superior desse perfil W. Tá tudo coincidindo aqui, ó, formando algo plano pro nosso piso. Tá? Beleza. Então, tá tudo aqui devidamente posicionado, com as... Tudo definido certinho, os contraventamentos dos dois lados. Falta a gente colocar a escada. Só que antes, pessoal, eu vou definir as flechas limites que eu não tinha definido anteriormente. Tá? Eu falei que eu ia deixar pra definir no final, porque é melhor, vocês vão ver que é mais fácil. Então, ó, se a gente for aqui na norma... Bom, na norma... E... É, vamos lá, acho que é um anexo B, anexo C. Vamos lá. Viga de piso, L sobre 350. Essa é... Esse é o deslocamento máximo. Da barra. Então, vamos lá. Quais são as vigas de piso? Todas essas aqui, menos os contraventamentos que tá em verde, e os pilares. Então, ó, ferramenta, gestão de layers. Eu vou tirar os pilares, contraventamentos, e só. Aqui estão as nossas vigas de piso, agora eu vou vir em barra, flecha limite, é aqui que a gente define a flecha limite. Vou selecionar todo mundo, vou selecionar todo mundo, botão direito, e aí abre essa caixa aqui. Bom, existem diversas opções aqui, ó, flecha máxima absoluta XY, XE, flecha ativa absoluta, e assim por diante. Pra vocês entenderem melhor o que significa tudo isso, a gente poderia clicar nesse livrinho, e ele abre aqui esse documento explicando, tá? Leiam esse documento inteiro, pra vocês entenderem melhor, e aí, essa flecha ativa aqui, por exemplo, como ele tem como opção, flecha ativa, é algo que não nos interessa, tá? Depois vocês leiam lá, pra vocês entenderem o que que é, mas é algo que não nos interessa. É, flecha máxima absoluta é pra gente entrar, literalmente, um valor máximo absoluto de flecha, que também não nos interessa, tá? Porque na norma, ela dá algo que é relativo ao comprimento da viga. Então, o que a gente quer é uma flecha máxima relativa, tá? Aqui também tem flecha ativa relativa, flecha ativa não tem nada a ver com a gente. Então, o que a gente quer é a flecha máxima relativa, tá? Em qual direção? XY ou XZ? Ó, na direção XY, é pra viga deslocar na direção horizontal. Só que a gente tá falando de viga de piso, então a gente tá interessado nos deslocamentos na direção vertical, que é o plano XZ. Ó, plano XZ, é esse plano que tá orientado assim, paralelo à alma. E aí, é pra deslocamento na direção vertical, pra cima e pra baixo. XY. Aí ele tem aqui algumas opções. L sobre 250, sobre 300, sobre 400. Aí não tem o L sobre 350, que é o que a gente quer. Então, a gente vem aqui em L sobre ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, a gente entra aqui o valor que a gente quer. 350. 350. Aceitar. Pronto. Definimos. Agora eu quero definir dos pilares. Então, ó, ferramenta de gestão de layers. Vou deixar todo mundo invisível. E só vou mostrar os pilares. Aceitar. Agora, de novo, barra. Flecha limite. Já tá acionada a ferramenta. Selecionar os pilares. Botão direito. E agora, olha só. Pros pilares, a gente vai pegar aqui, ó. Galpões em geral, edifício de um pavimento. Isso aqui é um edifício de um pavimento. Mezzanino. Deslocamento horizontal do topo dos pilares em relação à base. H sobre 300. É o que interessa pra gente. Então, a gente vem aqui, ó. Bom, os pilares, agora no caso, o topo deles não pode deslocar mais do que H sobre 300 em XY e em XZ. Ou seja, na direção, nessa direção e nessa direção, em ambas as direções. Então, ó, flecha máxima relativa em XY e XZ. E L sobre 300, L sobre 300. Aqui tem essa opção já. Aceitar. Bom, pros contraventamentos, a gente não precisa definir isso, né? Porque só vai existir esforço axial de tração ou compressão neles. Tá? Não vai existir algo que cause flecha neles. E, beleza. Vamos voltar aqui todos os perfis. E a gente tá com todo o nosso mezanino modelado aqui, né? Agora falta a gente modelar a escada e lançar os carregamentos de forma adequada, tá? Então, por esse vídeo eu vou parar aqui. E aí, no próximo, a gente começa a modelar a nossa escada. E aí, no próximo, a gente começa a ter começas a ter. Chegando lá. E aí, no próximo. E aí, no próximo.